Oi galera, bom, hoje eu vim trazer um sorteio pra vocês, aliás, eu e a Sandra do Salto do Lontra, nós resolvemos fazer um sorteio juntas, o sorteio vai acontecer no meu blog e eu vou falar as regrinhas antes de mostrar os prêmios que estão, ó, maravilhosos. O sorteio começa hoje, que na verdade eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo, mas a data vai estar aqui embaixo, então aqui embaixo vai estar o dia que começou e o dia que vai terminar, tá bom? Então eu vou falar as regrinhas pra vocês. Primeira regrinha, tem que estar inscrito no meu canal e no canal da Sandra. Vou deixar o canal da Sandra aqui embaixo pra vocês visitarem. Segunda regrinha, tem que ser seguidor do meu blog e do blog da Sandra. Também vou deixar o link do blog da Sandra aqui embaixo. O sorteio tá valendo pro mundo inteiro, é internacional, tá gente? Um comentário por pessoa, o comentário vai ser lá no blog, não vai ser nesse vídeo aqui embaixo. Então é assim, eu vou até tirar o comentário desse vídeo, ninguém vai conseguir postar comentário desse vídeo. Você vai ter que ir lá no meu blog, no Drica Matheus, ir lá no vídeo, que esse vídeo vai estar lá e você deixa o comentário embaixo desse vídeo, tá? O comentário que você vai deixar, eu quero participar, eu estou participando, alguma coisa assim. E você vai ter que escolher algumas coisas que eu vou falar com calma aqui. Eu vou deixar toda a regrinha aqui embaixo, é importante que vocês leiam as regras, porque às vezes a gente esquece alguma coisa no vídeo e coloca aqui embaixo depois. Então é importante você ler as regras abaixo do vídeo, tá bom? Então agora eu vou mostrar os prêmios que a Sandra mandou. E ela mandou coisas pra pôr na necessária, eu achei super lindas. Primeiro é esse balm de boca da Estelalda. Gente, olha que chique. Olha isso, ele é mini. É a cara da Sandra, né? Olha. Só que eu não vou poder usar, que pena. Porque esse aqui é de vocês. Ela mandou essa mini máscara da Suntos. Olha que fofa, gente. Não vou abrir também, é preta, bem pequenininha. Ela mandou um batom da Dior. Gente, que chique. Ele é assim, ele abre assim. Olha. Ai, que fofo. É um batom vermelho. Ela mandou um eyeliner, um delineador da Infinite. roxo. Tá parecendo azul, gente. Mas não é. Ele é roxo. Um gloss da Essence. Ele é o 01 Pure Chic. Ele é transparente. Esse gloss é ótimo, gente. Porque ele não gruda na boca. Eu adoro esses glosses da Essence. E ela mandou uma mini máscara da MAC. Muito legal. Tudo isso pra pôr na Necessaire. E daí, já que era um produto pra pôr na Necessaire, eu comprei essa Necessaire pra vocês. Olha, ela é toda de florzinha, forrada aqui dentro. Eu achei essa Necessaire linda, gente. Então, eu vou colocar os prêmios da Sandra aqui dentro. E vou falar agora os prêmios que eu vou mandar também pra vocês. Bom, eu vou mandar esse pincel de sombra da Alverde. Ele é mini também. As cerdas são naturais. Eu tenho ele lá na lojinha, só que é do grande. É um pincel muito fofo, macio. Eu vou colocar na Necessaire. Vou colocar essa mini lixa da Essence, pra andar na bolsa. Ó, tem várias lixas aqui dentro. E ela é assim, da coleção Umbum. Esse mini esmalte da OPI. Olha que lindo, gente. E ele é todo cheio de brilho. Vai aqui na Necessaire também. Uma novidade que tem no blog agora, que é o Bepantol em batom. Pra hidratar os seus lábios. Todo mundo já conhece o Bepantol. Só que... Esse Bepantol, ele é em formato de batom. Olha. Com esses dois produtos que eu vou dar, que é uma sombra e um lápis. O que vocês vão ter que fazer? Eu vou dar uma sombra unitária de qualquer marca. Você vai lá no meu blog e vai escolher uma sombra unitária. Tem que ser unitária. Não pode ser duro, não pode ser trio, não pode ser paleta. É uma sombra única, sim. Você vai escolher a cor e a marca. E vai colocar no seu comentário. Eu quero a sombra tal, da cor tal. Com o lápis cajal, que eu vou dar a mesma coisa. Eu tô mostrando o cajal da Petsvay, preto. Mas você pode escolher qualquer lápis de olho do site, tá? Você vai colocar a marca, o nome e a cor aqui embaixo. Pra eu saber o que vocês querem. Essa faz parte da regrinha. Bom, são esses os prêmios. Espero que vocês tenham gostado. Que participem. E como eu falei pra vocês, eu vou botar as regras aqui. Leiam, porque pode ser que tenha coisas novas. Que eu esqueci de falar no vídeo. Então é importante que vocês leiam, tá bom? Eu desejo boa sorte pra vocês. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!